Hello Guys! Então, já vou direto ao ponto Eu tava querendo gravar o Drawing Stigman Epic 3 Que tipo assim, é um jogo novo Que eu fui pesquisar pra ver Porque eu tinha visto que tava na Play Store E tipo assim, há 3 meses a Junior Mining Girl Acho que é só o nome dela, gravou o vídeo de Drawing Stigman Epic 3 Mas tipo assim, eu fui olhar o 2 e o 3 E eu não vi nenhuma versão paga deles E eu pensei, será que tá de graça? Finalmente, né? Porque esse jogo 2 era pago Mas não Você faz a compra no aplicativo já No jogo dentro E eu ia fazer uma série, mas não vai dar jeito. Então, não vai ter série de Drawing Stigman Epic 3 Vai ter só esse vídeo, talvez uns dois episódios, sei lá, pra ver o jogo inteiro, na modo de graça né? Porque pago vai ser meio difícil, né? O dinheirinho tá acabando. Mas é isso aí, fica com o vídeo. Eu ia fazer 2 vídeos essa semana, porque eu não fiz vídeo semana passada Mas não, eu já fiz 2 vídeos na semana atrasada, então só vai ter um vídeo essa semana Drawing Stigman Epic 3 Precisa acessar o armazenamento Sim! HitSense.com Pocket Pinata Interactive Ok Aceitar Galerinha Galerinha, eu estou aqui com o Drawing Stigman Epic 3 Eu não sei se vocês sabem, mas esse jogo tem o 2 e o 1 e meio que um betinha lá bem beta mesmo Tipo assim, eu conheci o 2 por causa do império provavelmente, mas é isso aí Eu não vou gravar o 3 porque o 2 eu não quero gravar em nenhum e o beta também é só beta Então vamos lá Começar o jogo, galerinha Conectando a plataforma Não, não, não Não! Eu sei o que está acontecendo E eu tinha pensado que não estava gravando minha voz Mas estava assim Vamos lá, vamos lá Conectando a plataforma Galerinha, não está dando certo E isso é um problema Porque se não estiver dando certo não vai dar para fazer o jogo, né galerinha? É, então Mas de qualquer jeito não dá pra gravar porque na hora que eu estou gravando está quase tendo minhas aulas online Falta uns 10 minutos Então de qualquer jeito, galerinha Não vai dar, galerinha Mas eu vou gravar esse vídeo ainda essa semana Eu estou falando sério Eu tenho certeza que eu vou fazer isso, galerinha Eu tenho certeza Haha, galerinha Eu sou um burro de merda O que eu vou falar aqui pra vocês é algo sério Eu não sei o que aconteceu mas eu fui gravar e por algum motivo deu algum erro na minha gravação Provavelmente porque não percebi que não tinha espaço para gravar Assim ocorreu um erro na minha gravação e todo o vídeo de Drone Stickman Epic 3 que eu fiz foi simplesmente apagado Mas eu pelo menos tenho aqui uma coisa pra falar pra vocês Provavelmente o vídeo que eu tinha feito só foi uns 7 minutos porque eu já tinha cansado de jogar o jogo Então eu já vou dizer aqui pra vocês que a explicação vai ser bem rápida Mas... Eu acho que vai ser divertida Então vamos lá, eu vou explicar o que aconteceu Primeiramente o que aconteceu foi que eu entrei no jogo e pensei... E teve uma historinha lá Mas não, antes eu tenho que falar o herói que eu criei O herói que eu criei era o... Stickmin lá, você sabe? Hoje eu não esqueci o nome dele Eu não vou pesquisar não Mas é o Stickmin lá do novo jogo que já tem um quinto episódio Tá virando até anime já Tá copiando o Jojo, tá copiando a Undertale Não sei se tá copiando Mas deve estar copiando também Tá copiando a minha grava, tá copiando tudo E aí depois de ter feito esse personagem incrível Comecei a minha aventura E ali apareceu uma história incrível e totalmente com sentido A gente tava num mundo lá com um cara laranja Me falou assim Ah, esse mundo aqui é foda Olha aqui Aí apareceu uns quatro por cara Aí os negócios roxos Foi lá, puxou eles Eles morreu Foi tudo assassinado Ela falou Ah, então vamos ajudar eles Foi, nós foi pra um lugar aleatório Com um mapa lá Com uns lápis ali Aí Aconteceu O laranja foi em... Caiu dentro da água E morreu também Morreu Aí foi lá Cabia a nós salvar os quatro caras E ainda acho que salvar o laranja Porque eu não joguei o resto Então Aí eu achei Sabe o que? Um lápis de arga Eu pensava que era um lápis de novo Mas era de arga Eu fiz formas super incríveis Até uma forma Né, sabe? Não é tão incrível assim É revolucionária Aí o Drawing Stickman já tinha um lápis E a gente tava indo na nossa aventura Fomos lá caminhando E ó, cê viu que eu já misturei o Drawing Stickman 3 com Stickmin lá Agora pensa, o que que eu vou juntar depois? Caminhamos na nossa aventura e eu achei um livro de fazer picareta Às vezes você pensou Ah, já sei o que eu ia fazer Picareta do Minecraft Se pensou certo Eu ia fazer de começo Mas aí galerinha Se pensou meio errado Porque essa ideia de picareta do Minecraft não durou tanto tempo Depois de um tempo Eu pensei em fazer a picareta Como o Jotaro amigo O Jotaro Mano O Jotaro virou uma picareta galerinha Às vezes eu tô ficando doida a cabeça E aí mano Apareceu umas pedras que eu tinha que bater, matar elas Aí tudo bem né O Jotaro é forte Só que aí do nada achei um cogumelo e pulei nele e eu saí voando Eu não sabia que o Jotaro sabia voar Eu não sabia Ele encontrou uns bichos ali Aí o que que eu fiz né Eu vou jogar água nas plantas Pra as plantas crescerem e matar esses bichos Não, não foi Não foi, não funcionou Cê sabe o que eu fiz? Eu peguei o Jotaro e bati na cabeça deles e morreu com um tapa Duvide do Jotaro que ele vai te mostrar que ele é um deus da hiper morte Ajoel se cuide Aí antes também eu tinha visto um cachorro Eu fiquei bravo com ele Quase de uma picareta De uma Jotarodada Ele não morreu né Porque jogar uma bosta não dá pra bater em cachorro Mano, que jogo é esse? Não dá pra bater em cachorro Bater em cachorro é coisa de brasileiro Até que eu descobri que esses cachorros não eram cachorros não Era cabra Era cabrito Mano Nós encontrou o cabrito lá Sabem vocês? Deu Jotarodada nele e ele morreu Tô brincando, tô brincando Nós foi lá Cresceram as plantas Por algum motivo O cabrito gostava dessas plantas Mas cresceu elas O cabrito comeu E por algum motivo Que não tem o menor sentido O cabrito ficou normal Só porque ele comeu uma planta Ah, o que ele tava pensando É a planta contrária? É aquela planta lá de droguitas A contrária? É isso que você tá me dizendo? Ele fica desdrogado A comer aquela planta É isso que você tá querendo dizer? E aí eu já tinha misturado três E amigos Eu descobri um negócio Você lembra do Jotarodada nos bichos roxos? Então Era realmente pra fazer aquilo Não era pra crescer uma planta Era pra dar Jotarodada na cabeça desses caras Porque falou que se eu matasse ele tinha jeito de ganhar lugares de mapa Que dava pra juntar o mapa Que por algum motivo faz todo sentido nesse jogo Esse jogo sempre se repete Foi essa aí Foi aí Que a nossa aventura acabou O primeiro episódio, né? Mas Vai ter o resto Quer dizer, o resto não Vai ter Quer dizer, vai ter o resto sim Até a beta acabar Eu não sei se a beta acaba no primeiro episódio Que é tipo assim Incrível Ou se a beta acaba sei lá o que No segundo mundo Eu acho que acaba no segundo mundo Que nem o segundo jogo Então é isso galerinha E se acabar no segundo mundo Não se preocupem Se vocês quiserem Se vocês quiserem Eu trago o primeiro jogo Se tiver E também trago o segundo Então vai estar até a beta que tem Tipo assim, né? Beta Tipo assim, o que mostra Como que o jogo funciona Tchau, 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 tchau galerinha Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau